Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre IT. IT vai cobrar taxas para fazer transferências. Péssima notícia para quem usa carteira digital. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilson Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito Alta Renda, sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em das minhas viagens. Brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos. E aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos. Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card através dos consultores indicado por ele. depois eu adquiri o Eluna Kindai Nuts Club e por último eu adquiri o Tudo Azul Visinfind. E agora com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lucia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu Quarteto Fantástico. Ok galera? Tamo junto! Gente, o IT enviou mensagens e e-mails para seus clientes que usam a carteira digital com a seguinte informação. Veja! No IT seu cartão de crédito vai além das compras. Transfira com o cartão de crédito IT pela menor taxa do mercado. Olá Leandro! Sabemos que poder transferir para os amigos usando cartão de crédito pode fazer toda a diferença. Seja no momento do aperto, seja para concentrar todos os gastos na fatura. É por isso que nosso app você pode transferir IT para IT usando qualquer cartão de crédito. Como informamos em março deste ano, a partir de 14 de nove às 15 horas, horário de Brasília, as transferências de IT para IT com o cartão de crédito passarão a ter cobranças de taxas de 1,49 com o cartão de crédito IT e 3,99 para outros cartões. Usando o cartão de crédito IT você transfere com a menor taxa do mercado. Aproveite que você tem crédito pré-aprovado e peça agora o seu cartão de crédito IT. Além de contar com o cartão sem unidade, para sempre você aproveita as condições especiais caso precise transferir para alguém. Vamos nessa? E aí aparece a possibilidade de pedir o cartão de crédito IT. Veja como vão funcionar as transferências com o cartão de crédito IT. Transferindo com o cartão de crédito IT, você transfere por exemplo R$ 100 e paga na fatura R$ 101,49. A pessoa recebe R$ 100. Transferindo com outros cartões de crédito cadastrados, você transfere R$ 100 e vai pagar na fatura R$ 103,99. E a pessoa vai receber R$ 100. Esse serviço continua sendo uma boa opção para quem precisa pagar alguém e não tem dinheiro na hora. Por que as transferências com cartão serão cobradas? Aqui no IT, não temos asteriscos e falamos sempre com transparência sobre todos os assuntos. Neste caso, a transferência com cartão de crédito gera um alto custo para a gente. Como o IT está crescendo cada vez mais, precisamos cobrar essa taxa para cobrir os custos operacionais e continuar oferecendo esta funcionalidade. Vem aí o pagamento de contas com cartão de crédito. Vamos continuar trabalhando para oferecer soluções que te ajudem, seja para você ir atrás das suas conquistas, seja para ganhar um fôlego. Prepare-se para esta novidade e peça já o seu cartão de crédito IT pelo aplicativo. A gente analisa seu pedido em até 5 dias úteis e se aprovado você vai poder usar o cartão de crédito virtual na hora para compras e assinaturas online. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda. Temos as versões iniciante, pleno, canal, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva gratuita somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pois é, não sei não. Aqui no grupo do canal cartões de crédito alta renda, nos nossos e-mails, a galera ficou eufóricas aí, né, com o assunto, alegando que vai prejudicar as pessoas que usavam o IT para fazer transferências, pagamentos e entre outros para ganhar milhas, né. Então acaba afetando essa galera aí. Nem tanto para você fazer uma continha, né. Sempre é bom fazer uma continha, se vale a pena ou não fazer esses pagamentos que vocês têm direito. Você sabe muito bem que a carteira IT, você tem um X valor para gastar por mês para pagamento de boletos com cartão de crédito, IT e outros cartões de crédito. Então sempre é bom fazer aquela continha, né. Se eu pagar o boleto, eu vou ganhar tantas milhas, quanto que vai ser cobrado pelo IT? Então 3,99 vezes, exemplo, 100 reais, eu vou pagar X valor. Compensa? Então essas contas precisam ser feitas para que você não caia na taxa de juros usando cartão de crédito uma vez que vai ser cobrado, né. 1,49 a 3,99, tá certo? Então tá aí a informação sobre o IT para vocês aqui no canal cartões de crédito alta renda. Bom, bora os abraços então. Rafael Braga, um grande abraço. Flávia Moraes, um grande abraço. Sky Ferreira, um grande abraço. William William do Rio de Janeiro, um grande abraço. Emanuele Ana, um grande abraço. Elizabeth Souza, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau.